Sua lâmpada de LED queimou? Não jogue fora e arrume sem gastar dinheiro. Essa dica vai te ajudar muito e você vai se surpreender com o resultado. Economize dinheiro arrumando sua lâmpada e, além de tudo, vai deixar de poluir o meio ambiente. Aqui temos uma lâmpada de LED que não está funcionando. Uma lâmpada dessa chega a custar até 20 reais cada e temos muitas dessas em casa. Colocamos a lâmpada na energia. Como vocês podem ver, ela não acende, ela só está piscando e bem fraquinho. Mas se ela não estiver acendendo nada, também dá para arrumar. Vamos tirar da energia para fazer o reparo. Uma parte das lâmpadas abre apenas com a força das mãos. Essa daqui está com bastante cola e vou abrir com a ajuda de uma faca. Você também pode abrir com a ajuda de um estilete. Só temos que tomar cuidado para não termos um acidente. Aqui vamos soltando bem devagar para não danificar a lâmpada. Já abrimos. Veja que tem bastante cola aqui nas laterais. Enquanto isso, já me fala a cidade de onde você está assistindo. Para que eu possa mandar um abraço especial para você e para toda a sua família no próximo vídeo. Nosso abraço de hoje vai para nosso seguidor, Claudemar Alves, morador de Medianeira, Paraná. Claudemar, um grande abraço para você e para toda a sua família. Obrigado por sempre compartilhar nossos vídeos. Aqui vamos usar um fio para fazer os testes. Esse fio vai servir para testar continuidade. Você pode usar qualquer fiozinho para fazer esse teste. Quando acharmos o LED que está queimado, ele vai acender. Vamos testar um por um até achar. Pessoal, o Facebook só está entregando nossos vídeos para quem está interagindo com a página. Então chega clicando no botão curtir e comenta, eu amo dicas de casa. Porque assim vamos entender que você gostou do nosso conteúdo e vamos trazer mais em primeira mão para você. Pessoal, imagine quantas lâmpadas dessas são jogadas fora todos os dias. Com esse conserto, podemos economizar muito dinheiro e ainda ajudar demais o meio ambiente. Aqui está o ponto que está queimado. Agora vamos retirar esse LED com a faca e fazer uma solda. Com o ferro de solda e a vareta, vamos dar um pingo de solda onde está danificado. Pronto, dessa forma faz que tenha continuidade nos LEDs e todos os outros funcionem. Agora vamos testar. Veja que já está funcionando. É só isso. Você vai economizar muito dinheiro e deixar de descartar materiais plásticos. As empresas ganham muito dinheiro com a venda de lâmpadas de LED. Agora você mesmo pode arrumar. Se você gostou dessa dica, já compartilha para mais amigos. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.